Olá Cíntia e olá também pra você que tá em casa, ligadinho aqui na tela da TV Vitoriosa. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e a sua importância é significativa em várias dimensões. O Setembro Amarelo é vital porque promove a conscientização sobre a prevenção do suicídio, oferece suporte para a saúde mental, reduz alguns estigmas associados ao tema e mobiliza a sociedade para agir em prol da prevenção e do apoio. E pra conversar hoje com a gente, nós recebemos o William Moura, que é professor do curso de psicologia. Seja muito bem-vindo e já começa contando pra gente. Qual a importância de realizar ações de prevenção e de promoção à saúde mental durante todo o ano? Muito obrigado por estar aqui por esse momento. É importante porque nós vamos considerar que os processos de saúde mental, eles não têm uma data específica. A campanha, ela vem pra trazer um foco em um momento pontual, mas temos que considerar que todo o processo em prevenção e promoção, ele é contínuo. Não tendo uma data de início nem uma data de final. Então, pensar essas possibilidades, esses projetos, essas intervenções em todos os dias do ano, traz uma questão de robustez e de importância pra se pensar, de fato, em saúde mental. A saúde mental, ela não é somente em setembro. O processo de adoecimento não merece cuidado somente em uma data. Então, é muito pra trazer essa importância e demonstrar e demarcar que a promoção de saúde mental, ela acontece em todo momento, em todo instante. E como auxiliar aquelas pessoas que precisam e demonstram precisar de ajuda? Uma forma, primeiro, acho que vale a pena demarcar que saber quanto que o outro precisa de ajuda é um pouco mais complexo. Mas a partir do momento em que a pessoa, ela demonstra a necessidade de ajuda, talvez seja auxiliar a procurar os serviços especializados. A importância de procurar quem, de fato, tem uma capacitação, uma formação para lidar com essas temáticas. Procurar a rede de saúde, a RAPS, que é uma rede de atenção em saúde psicossocial, clínicas especializadas, serviços de escolas de psicologia. Pensar também, nós temos alguns projetos online, alguns sites, inclusive o CVV. Então, talvez a grande questão de como auxiliar seja orientar essas pessoas e buscar um auxílio capacitado. A gente está falando aqui sobre buscar ajuda, mas muitas pessoas, elas não conhecem, desconhecem mesmo a existência de canais como o CVV e alguns outros canais. Quais são as formas que elas podem receber essa ajuda? E aí, eu acho que isso é um espaço importante para que a gente possa divulgar a informação. Então, nós temos alguns canais como o CVV, que pode ser por telefone, pelo 188. Ele também faz atendimentos online. Nós temos alguns sites em que você consegue encontrar listas de serviços em saúde, que você possa acessar, inclusive de maneira gratuita, que também é importante pensar esses aspectos. Conhecer também a sua rede, o seu território de saúde. Então, sabem qual rede, qual território que está e quais são as unidades para que eu possa buscar. Então, eu acho que é um espaço muito de divulgação de informação, para que a gente possa dizer. Inclusive, sempre quando a gente fala em promoção de saúde, a gente sempre fala, busque ajuda, mas onde? Então, eu acho que é importante também destacar onde que isso pode acontecer e ser realizado. William, há algum risco em a gente falar abertamente sobre o suicídio? Sim e não. Durante muito tempo, você acreditou que ao falar de suicídio, poderia fazer um efeito contágio, aumentar a chance de ele acontecer. A questão é que isso pode acontecer, mas de maneira mais rara. A grande questão não é falar sobre, é como falar. Então, devemos falar, nós já temos hoje grandes estudos científicos que trazem a importância de se falar, mas é pensar em como falar sobre isso. Ao mesmo tempo que eu posso ter um efeito contágio que poderia aumentar a chance de acontecer, quando a temática é falada de maneira cuidadosa, ética, ela aumenta a chance em busca de apoio e de auxílio, que também é um outro efeito que a gente chama, que é o efeito papageno. Então, pode ter risco desde que seja de uma maneira equivocada. Então, temos que falar mais, mas falar mais com cuidado, de uma maneira ética, de uma maneira científica e também considerando quais são as nossas formações e capacitações para falar sobre. Muito obrigada, William. Cíntia, esse foi o nosso quadro Saúde de hoje e eu volto com você aí no estúdio. Obrigada. Obrigada.